A Volkswagen vive uma nova era, na maior ofensiva de produtos de sua história, com 20 modelos completamente novos a serem lançados até 2020, a marca convida o público a vivenciar a nova Volkswagen no Salão Internacional do Automóvel 2018. Além de mostrar grandes novidades em termos de produto, como o T-Cross, a grande estrela do evento, a marca ainda preparou uma série de experiências únicas para serem vivenciadas pelo público, tudo à base de muita tecnologia, que, aliás, é uma característica muito marcante e facilmente percebida em seu enorme stand, o maior do salão. Entre os destaques está o desafio Volkswagen Escape, que, por meio da inteligência artificial, transporta os participantes para fora do stand. É isso mesmo, os grupos de jogadores são trancados em uma garagem e, para conseguir a façanha de fugir do local, precisam decifrar enigmas com a ajuda do manual cognitivo do Tiguan Allspace, que se utiliza da inteligência artificial do IBM Watson. A instigante atividade é o fruto de parceria com a rede Escape 60, que desenvolveu uma ação totalmente customizada para a Volkswagen. Depois de encarar esse desafio, os visitantes podem se entregar a outras experiências tecnológicas, agora concentradas no universo da realidade virtual. Por exemplo, é possível fazer uma viagem virtual em 4D por dentro do motor TSI. Com a atividade TSI Extreme, o público pode entender melhor de onde vem toda a força do eficiente motor, que impulsiona diversos modelos da marca. Já no Polo Design X-Ray, a jornada virtual é conduzida pelo departamento de design da Volkswagen, por meio de uma narração que apresenta as formas do novo Polo. E por falar no Polo, o modelo protagoniza outra atração interativa do stand, desta vez em tamanho família com o Polo gigante. A realidade virtual fornece aos visitantes diversos detalhes do modelo, incluindo motorização, suspensão e transmissão. E a última parada dessa viagem virtual é chamada The V-Concept, uma atividade que permite explorar o Virtus através de uma visão em raio-x. Adicionando um pouco de movimento, o participante ainda consegue comandar uma versão realística e em proporção gigante do tecnológico painel Active Info Display. A experiência de comprar um carro também está muito mais digital. O Brasil será o primeiro país da América Latina a ter uma concessionária digital Volkswagen. Com um painel interativo e óculos de realidade virtual, o cliente vai poder comparar e ver todos os detalhes dos carros. Voltando para o mundo real, a empresa não se esqueceu daqueles que desejam sentir a emoção de dirigir um Volkswagen. Em espaço externo do salão, o público tem a possibilidade de acelerar pela primeira vez o Golf GTE, num circuito que permite testar os limites desse modelo híbrido plug-in. Modelos equipados com motores TSI, como Tiguan, Jetta e Passat, também podem ser testados e com a instrução de pilotos profissionais para tirar o máximo desempenho dos modelos. A picape Amarok também pode ser testada em condições normais de rodagem para conhecer o desempenho do motor V6 TDI, ou ainda em uma pegada mais bruta, com exercícios e rampas presentes na estação Iron Track Amarok. O automóvel é uma grande paixão do brasileiro, independente da idade. Por isso, a Volkswagen criou atividades específicas para os pequenos fãs da marca. São oficinas de programação, robótica e de games 2D sobre educação e legislação de trânsito voltadas para crianças. Marca com maior ligação com os brasileiros, a Volkswagen também pode ser levada para casa direto do salão. Se a ideia é sair com uma lembrança ou mesmo presentear alguém, a área Volkswagen Collection oferece muitas opções, com mais de 200 produtos disponíveis para a venda no local. E se o visitante não quiser deixar dúvidas sobre sua presença no salão do automóvel, a Volkswagen dá uma forcinha. Basta acessar uma das divertidas cabines de fotos interativas e registrar o momento. Esta é a nova Volkswagen no Salão Internacional do Automóvel 2018. Inscreva-se lá! A CIDADE NO BRASIL